Hoje eu tô naquele mood de comer tudo e não saciar. Eu já comi açaí, eu já comi chocolate, eu já comi tudo que vocês imaginaram. Agora eu vou comer o quê? Eu vou procurar o que é que eu vou comer. Vou mostrar, inclusive nem eu sei o que é que tem. Primeiras fotinhas, ó, que colaram aqui. Agora o que é que tem dentro da minha geladeira. Vamos à matéria. Um pudim que eu vou comer já, um peixe, uma salada, aqui. Mas eu não, eu queria alguma coisa salgada. Esse aqui que é um tipo um escondidinho de carne. Mas acho que eu quero um japonês. E a Juliette começou o seu começo de noite com bastante fome. Ela aproveitou para mostrar a sua geladeira e tudo que tem dentro dela. Mas no final das contas, ela decidiu comer aquele japonês. Então, deixe aqui abaixo nos comentários se vocês também gostam de japonês. E se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele like, se inscreva e ative o sino das notificações. E aí E aí E aí E aí